Bom dia, 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 simbolo vigente, vamos, partiu, primeiro destino, falou Zaraidinha com Deus, esse mês, esse mês tem música nova, aguarde, coloca o capacete aqui lá bem pedrada, chama, para gravar um EP e um CD requer tempo, sabe, por isso que a gente está lançando só single, porque a gente, sei lá, demora, faz uma melodia, muda, mexe uma coisa, mexe outra, e a gente faz a música e solta, igual a gente vem fazendo há um tempo, só que para fazer um EP ou um CD o trabalho é dobrado, né, para você fazer música, sei lá, dez músicas para um CD ou cinco músicas para um EP, você tem que fazer coisa massa, tipo, as dez ser boa ou as cinco ser boa, então requer um tempinho, mas eu acho que esse ano sai, se Deus quiser, e mais para frente, a gente fazer um registro de um DVD. E eu estou preparando uma dormida aqui. Mas aqui vem quando eles estão postando postando, né? O quê? Vem postar por na velha. Vou postar o quê? Ficar na primeira classe. Tom! Baixa aí, caralho. Aqui que ela é a bíblia. Parabéns. Tá gato, hein? Tá. Tchau.